Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vim ensinar para vocês como colher uma pitaia amarela colobiana com espinhos de maneira segura, sem se machucar. Nesse caso aqui pessoal, vou estar utilizando uma escovinha dessa de dente aí. Para quem não me conhece, quem vos fala aqui é o Washington Fried, você está no canal Frutíferos Organizes. Pessoal, basta isso, está passando a escovinha, poderia ser um pauzinho, poderia ser outro acessório, uma escova de lavar roupas, está certo? Quando que ela está no ponto, pessoal, ela sai facilmente esses espinhos aqui. Se ela não estivesse no ponto, eu ia passar isso aqui e não ia acontecer nada, ia continuar os espinhos da mesma maneira. Lembrando pessoal que são dos dois lados, 360 graus, ela tem espinha até em cima. Até lá em cima ela tem espinhos, então não é que os espinhos estão terríveis, mas machucam. Então façam aí com cuidado, com atenção, verifiquem aí dos dois lados para vocês não terem surpresas. Deixa eu dar uma volta aqui para ver se desse lado aqui também está ok. Ali ainda tem mais um, está vendo? Deixa eu ver se está me pegando aqui. Está vendo? Estou passando em toda a pitaia antes de colocar a mão nela. Está vendo? Olha aí pessoal, belezinha. Agora sim, eu vou girar ela aqui e retirar. Olha, prontinha gente. Olha aí pessoal, que coisa linda. Linda demais, né? Então mais uma colheita. É o segundo fruto aqui em casa. Depois de três anos é o segundo fruto que dá aí da pitaia amarela colombiana. Realmente uma das mais doces aí existentes, sem dúvida, até o momento que eu provei, viu gente? Recomendo bastante. Abraço pessoal.